E... E aí, gurizada! Beleza? Radesh aqui. E hoje vou fazer um vídeo de um jogo aí, um gameplay, né cara? Vá, 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 vá! Tá, não fazer isso em casa Né Cara Assim, ó, acho que todo mundo já ouviu falar de Beers and Butthead, né cara Os caras são foda Tá Esse é um jogo de Super Nintendo Meriadão, tá ligado E eu vou tentar passar pelo menos uma fase, né Que eu sou um erro na vida nesse jogo Que assim, ó É um joguinho complicado Tá Bem, vamos lá Opções, dois players Ok É, pode ser, né Deus me ajude Esse jogo é foda Vocês não tem noção Só isso que eles falam, né Galera, tá louco Parece minha casa Tá Bem, a história do jogo é mais ou menos, tipo Eles querem ir pra uma porcaria de um concerto de rock de uma banda lá, tá ligado Cara, eu só não curto muito isso aí por causa que, tipo, quem já jogou o jogo de Simpsons sabe que, tipo, é fasezinhas, entendeu Tu pode escolher qual tu quer entrar, mas só que, é uma dor de cabeça ao passar delas E aí, tá ligado Tá, vamos ver o jogo de Simpsons sabe que, tipo, é... Vamos ver o jogo de Simpsons Tá, uma, duas, três, quatro, quatro fases, ó meu Deus, é incrível Tá, eu vou no hospital! Nossa! Busca de elevador, beleza! Oh, que... que meigo! Pensou? Que que é isso, véi? Tá, eu tenho que dar uma gente achar uma arma ou coisa parecida. Tá, não dá pra ir pra lá. Oh! Vocês já perceberam o naipe, né, véi? Cara, eu vi os anime desses loucos, meu. É muito tarreado, mano. Ai! Toma! Eu todo é só entrar em porta aí e completar o estágio, eu acho, se não me engano. Ah, meu Deus! Ah, eu acho que eu tinha que... Ah, tá. Captei vossa mensagem. Pior que tudo assim, ó. Tudo que o Bifo Zambethead fazia era só sacanear os outros, cara. Aquele gordinho... Toma! Aquele carinha de camisa preta ali, só levava. Mais, 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 mais. He, 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 he. Que que é isso, moleque? Pô! Pontaria perfeita! Vamo lá, vamo lá! Cara, eu até que tô me saindo bem. Achei que ia ser pior. Pula, pula, pula! Ah, filha da mãe! Puta que pariu, comecei a nubiar, véi. Ah, é! Antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa pelo último vídeo, né, cara? Aquele da Sailor Moon lá que foi tenso, sabe? Desculpa, tem grande chance de eu ter traumatizado vocês, né? Corrida! Go, 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 go! Ah, meu Deus! Não, 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 não! Ah, não, 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 não! Tá bom! Cara, como é que é essa porra dessa vida? Cara, assim... Isso deve ser fácil, só eu que tô pateteando aqui, cara, de novo... Opa! Bem, o cenário é meio que... Daquela da Valeaguarda, né, cara? Não tem o fator muito chamativo no cenário. Mas, pô, a diversão desse jogo aí, cara, quando tu consegue jogar ele, né? Ah, não, eu não quero morrer, eu quero terminar isso aqui. É muito legal. Ah, e tirando aqui... Lê... Lê o que que aparece escrito, tá ligado? Naqueles traquinhos da TV, não é que a gente tá conversando, cara, que... É só bobagem. Eu não acredito que eu passei isso aí, cara, puta que pariu. Ah, isso eu sei, se eu cair lá embaixo, os caras vão fazer uma cirurgia em mim. Ah, tá aumentando a velocidade esse capeta aqui, mano. Nossa, e até que foi barbada, mas me deu um gelo umas horas aí, velho. O foda é quando é boss, cara. Ah, olha que sacanadi... Toma! Ah, os dois tem a mesma vida, diabo. Ah, os dois tem a mesma vida, diabo. Ah, eu tava tentando trocar e não sabia como. Puta que pariu, velho. Você tá de sacanagem comigo. Ah, meu... Cara, é muito longo essas fases, cara. Foda pra caralho de completar, meu. Ah, será que eu vou sair com vida cheia, pelo menos? Vida cheia, pelo menos. Vida cheia, pelo menos. Vida cheia, pelo menos. Vida cheia, pelo menos. Hehehehe. Hehehehe. Cara... Muito bavos o anime deles, cara. Eu até me lembro da primeira vez que eu olhei um quadrinho de... Filho da mãe. Era muito arreado, era de um parque aquático, meu. Era muito arreado. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mas o tio Hadash feliz. Não quero parecer um noob. Toma, na puça O que que tem? Cara, eu me lembro quantas vezes eu tentei jogar isso aí Só morria Óbvio, era bem piazão, né, cara? E graças a Deus eu não entendi o que tava escrito, né, cara? Senão, minha mente tinha virado suco, né, cara? Bem, como vocês podem ver, os gráficos não são essas coisas e tudo mais Só que o que que chamou a atenção, cara, no Beavis do Butthead, cara? Era as bobagens que eles falavam, tá ligado? Esse cenário todo destruído, assim, tipo... Um Estados Unidos todo ferrado Get ready, dude Acho que tem mais corrida Ah, rapaz Olha ali o louco Meu Deus, o que é isso? Ó o cara de novo, meu Tá, esse louco tira a concentração, mano Isso não tá certo Eu não consigo ver direito o que tem na minha frente Ai, filho da mãe Porra Quer ver que ele vem de novo? Ah, na hora que eu falo, ele o bicho não vem Que legal Ah, cara Eu vou morrer de burrice mesmo Tô vendo Porra, eu não posso errar mais, mano Não posso errar mais Vai, vai, vai Não Ah, não Não creio nisso Eu consegui E Agora deve ser Bossa, será? Não sei Meu Deus Que que é isso? Bundado, filha Meu Deus, cara Bem Esse aqui é o Beaverton Butthead Toma, vadia Mãe, olha a distância que ela me acertou essa bundada, velho Toma Que mulher do capeta, mano Ela não deixa nem eu dar uma peladinha, velho Ah, até que é barbada Entendendo o ritmo Ganhei Ganhei Yes Ah, é Isso aqui, se eu não me engano, dá pra ajeita Dá pra ajeitar O jeito deles Como é que troca Ah, merda Acredito, é o outro Wow, wow, yeah Wow, yeah, wow Que pastor de lindo, cara Meu cachorro quis participar do vídeo Parabéns pra ele Bem, gurizada Aí, valeu pra quem assistiu, tá Esse é o Beaverton Butthead Baita jogo, tá E tipo Comenta o vídeo Favorita Tá Não custa nada Dá ideia de novos jogos Aí, tudo mais Tá ligado Comenta se tu vier fazendo alguma coisa de errado Tu vai irritando Blá, 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 blá Beaverton Butthead Um jogo foda pra caralho Em certas partes, tá Mas vale muito ser jogado, tá Principalmente que Não é só um clássico no jogo É um desenho clássico É um quadrinho clássico, cara Vale muito a pena, beleza É isso aí, gurizada Dá joinha aí Se inscreve no canal Se quiser saber quando sair vídeo novo, tá E comenta Agradeço a atenção de vocês E falou Radeshi Dizendo bye, bye Tchau, tchau Falou Bye